Fala galera da internet, do YouTube, eu sou o Rafao Nicolau e esse é o indivíduo que está começando mais um vídeo. Pessoal, voltando aqui, conhecendo um pouco mais aqui o evento da primavera, a gente vai tentar, que estou com um grupo aqui, a gente vai tentar matar a coruja da meia noite. É um boss que tem aqui, ele dropa inclusive um costume, que está sendo muito valorizado aqui no meu servidor, que é difícil achar um. Beleza, a gente só está esperando o respawn aqui, demora muito, é a primeira vez que eu vou matar esse boss, não sei quanto tempo exato, enfim. Não sei ainda como é que funciona essa cronologia de começa um evento e termina outro, que aparece no sistema, mas estou aqui, vamos lá derrotar esse boss. E tem o boss principal do evento também, para quem não conhece ainda, que é a bruxa, né, a bruxa alguma coisa. Aqui eu vou trazer um vídeo fazendo esse boss, tentando fazer, né, porque é um monte de gente que fica lá, então, né. Mas vamos lá, vamos só esperar o respawn aqui agora. Puta merda pessoal, olha só. Esse aqui já lotou, e agora? Já tem um roguezinho aqui top de linha, né. Um roguezinho aqui fortinho que vai roubar o boss aqui, já estou vendo. Mais 10. Aí, ó. Que louva é essa que ele está usando? Só por curiosidade. Ah, bacana. Bacana. Caramba, demora esse respawn, viu, galera. Eu já estou aqui, acho que, já tem uns 40 minutos que eu estou aqui. Sem brincadeira, nem nada, nada do boss. Caramba, já tem até elfo aqui, putz. Olha, vejamos aqui. Temos duas princesas. Acho que, ó, começou outro evento, ó. Evento precioso de metal. Então, nós temos duas princesas aqui, né. Esse é um traje de princesa, eu acho, né. Temos outra princesa aqui. Olha só que bacana. Temos ainda uma rainha, né. A Lutino aqui, ó. É um traje como se fosse de rainha, tipo, né. Vocês podem ver aqui. Temos uma rainha também. Temos um... Um... Guerreiro do Gelo aqui, né. Em plena primavera, o Guerreiro do Gelo aqui. Temos também... Um... Um rapazinho de terno aqui, né. De boa. O cara só curtindo, né. O terno bacana dele. Temos também... O cara pagando de príncipe aqui, né. Boa pinta e tal. Beleza. Temos um biscoito. Olha só. Temos biscoito também aqui, ó. Biscoitos também. Sim, um biscoito. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Hum... Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Esse daqui... Seria um guardião, né. Tipo, um guardião, coisa assim. Temos também um guardião. Temos um palhaço, né. O palhaço sou eu, né. Com roupa de palhaço. Um palhaço estiloso. Boa pinta e tal. Uma lança, né. Né. Temos outro cara aqui que... Acha que tá vindo pra uma formatura, né. Um terno, tá. Uma chuuzinha na mão, né. Tá lá. Temos uma garota, né. Temos uma garota aqui. Uma enfermeira, aliás, né. Caso alguém morra, né. Alguém comece a morrer. Tá aqui pra curar a gente, né. Uma enfermeira. É verdade. Hum... É. Várias personalidades vocês podem encontrar aqui, né. Temos também, né. Um gnomo, ou seria elfo aqui, né. Vocês podem ver que ele, né. Tem orelhas pontudas ali em cima, ó. Inclusive, não é permitido a inspeção dele. Então, né. Vocês podem ver. Notar isso também. Várias personalidades aqui para o encontro da coruja, né. A coruja da meia-noite. Que de meia-noite não tem nada, né. Que vocês estão vendo que tá bem de dia. Agora chegou até um zumbi aqui, galera. Personalidades aqui. Um zumbi, ó. Tá aqui o zumbizão que chegou aqui na área. Beleza. Tem outro cara aqui que tá querendo ser o segundo palhaço. Mas eu sou o primeiro palhaço. Então, nem adianta. Certo? Ele tá de palhaço aqui também. Então, coringa, né. Palhaço. Que seja. Palhaço aqui só eu. Eu sou... Mas... Chegou um touro aqui agora. Olha lá. O touro chegando. Minotauro. Que minotauro chegou na parada aqui. Vocês estão vendo ele. Opa. Parece que temos um pedido de casamento aqui. Pedido de casamento. Certo. Uma princesa que pediu em casamento o Aquismis. Uma princesa pediu em casamento o zumbi. Olha só que coisa, galera. Que coisa. Vocês veem que não é bem... Né? É. E começou, galera. Começou. Começa. Começa a porrada. Vai, vai, vai. Como assim? Ele se esquivou do meu ataque. Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim, velho? Como assim? Não, 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 não. Não, 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 não. O quê? Olha aí, moleque. A coruja mandou destruir todo mundo. Ferrou. Ferrou. A coruja botou todo mundo pra dormir. Ferrou, 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 ferrou. Vai, 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 vai. Ah, droga. Me botou pra dormir de novo. Pô, só os magos estão batendo. Que fuleiragem. Que fuleiragem. Eu não estou conseguindo bater. Toma, 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 toma. Eu acho que não foi dessa vez, hein? Como é que eu faço? Como é que eu faço pra saber que a gente pegou... Eu não sei. Minha mana já acabou. Eu preciso de mana. Eu preciso de mana. Eu preciso de mana. Vai, vai. Pô, me botou pra dormir. Minha mana está acabando rápido demais, hein? Eu acho que minha mana está acabando rápido demais. Está todo mundo estunado aqui. Está todo... Está estunado. Ih, caramba. Ixi, 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 ixi. Ixi. Está todo mundo aqui, cara. Todo mundo... Só não tem lobisomem aqui. Mas já tem zumbi, tem... Ó, chegou até um outro aqui novo. Aqui é uma personalidade nova. Aqui. Vocês podem ver uma árvore. Tem uma árvore aqui, ó. Uma árvore. Tem até uma árvore aqui ajudando. Aqui é uma árvore que está frenético. Ok, 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 ok. Eu acho que não foi dessa vez, vai. Eu tentei. Eu tentei. Morreu. E aí? E aí agora? O que faz? E aí? E agora? E agora? Não entendi. E agora? E agora? Não manjo. É a primeira vez. E agora? Tem que sair? Como é que é o esquema agora? Não entendi. Não entendi. E agora? Não entendi. Eu estou meio confuso ainda. Não sei o que aconteceu. A galera se dispersou aqui, né? Uns correram aqui para baixo. Outros ficaram... Eu estou aqui em cima. Eu estou aqui em cima, né? Ah! Aumentou. 30%. Ah! Ah! Olha só. Calma aí, galera. Calma aí. Tem alguma coisa aqui. Agora tem que destruir isso aqui. O balde é isso aqui? O que é? É o caldeirão, né? O caldeirão. Tá, beleza. Tem que destruir o caldeirão. Beleza. Mas e aí? Termina? Como é que faz isso aqui? Destruir o caldeirão. E agora? E agora? Agora tem que sair correndo? Vamos sair correndo, então. Partiu e saí correndo. Ganhei ali aumento de experiência de guilda, não foi isso? Evento completo. Sua luta foi boa. Você ganhou uma recompensa que estará pronta para as próximas batalhas. Aumento obtido. Experiência. Ah, mas eu nem preciso disso, pô. Aumento de coisa de experiência. Agora para onde? Ah, ponto de guilda foi aumentado. Olha que bacana aí, ó. Beleza. Beleza, legal. Ah, então é aqui que a gente ganha essas paradas, né? Ah, entendi. Entendi. Então, a galera tudo correndo aqui. Evento da primavera, paz e amor e muita guerra. É, tem guerra também. Por quatro horas, 30%. Ah, isso aqui é bacana. Isso aqui é bacana. Agora a gente tem que ir para onde? A gente tem que ir para a bruxa? Então, já vamos fazer tudo de uma vez só, num vídeo só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aproveitar aqui a... A deixa. Vamos todo mundo correndo. Que porra é essa aqui que está acontecendo? O Goblin! Tem um Goblin aqui, mas quem é esse cara? Nunca vi esse Goblin. Aqui está geral. Aqui está o Zelf. Está todo mundo. Deixa eu ver se consigo ver o Goblin. Deixa eu ver se consigo ver o Goblin. Deixa eu ver se consigo ver o Goblin. Não dá nem para ver, cara. Pô, eu nem sabia que tinha esse tal desse Goblin aqui, ó. Bom, mas eu acho que se não estiver presente, eu vou ganhar alguma recompensa. Se pá. Então, vamos lá. Morreu rapidão, velho. Agora tem... Ó, todo mundo corre. Ah, agora entendi, ó. Agora todo mundo vai lá para... Witch Ghidorah. Eu não sei como é que fala isso. Olha só, galera. Todo mundo indo, velho. Corre, corre. Quem chegar por último, é a mulher do padre. Vai, 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 vai. Castelo bonitão, uma boa pinta aqui, ó. Tá, lá embaixo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Corre, corre, corre. Vamos colocar aqui os nomes. Os nomes, leva. Vamos lá. Galera, tudo correndo. Vai, vai, vai. A música de Trong agora ia sair certinho. Ó. Vamos lá, vamos lá, galera. O último que chegar, a mulher do padre, hein. Só. Eu tenho certeza que vai chegar um elfo por último. Quer apostar quanto que vai chegar? Eu vou por último. Vamos lá. Dessa vez eu vou ganhar o bônus, hein. Dessa vez eu ganho o bônus, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aqui, olha aqui, ó. Como essa foto dela tá muito escroto. Não dá nem pra ver a boca dela. Bacana, 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 bacana. Gostei, gostei, gostei. Agora eu tô vendo como funciona. Muito legal, muito, muito, muito interessante. Beleza, tô aqui agora. Esse palo tá aqui em cima, né. Então, a gente vem subindo aqui. E, e, e... Sou eu. Eu vou pegar lá primeiro. Peguei, peguei. Bate, bate, bate. Tá, porra, tô levando porrada. Nossa, que espada é essa que tá em mim? Meu Deus do céu, eu vou morrer. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Volta, 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 volta. Volta, 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 volta. Cadê, cadê? Cadê, 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 cadê? Cadê ela? Cadê? 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 Ah, achei. Achei. Vamos lá. É melhor usar uma... Eu não tenho porção. Eu não tenho porção. Ai, eu vou morrer. Ai, 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 eu vou morrer. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Bate com calma. Muita calma. Já sei, vou pedir cura. Vou pedir cura. Aí, pé de cura Ixi, eu tô stunado Ixi, tá aqui, ó Tá aqui o boy Ixi, ixi, ixi Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, tá andando Ela tá andando Deixou todo mundo stunado e tal Beleza Vai, vai Eu tô stunado ainda Tô stunado Caraca, é Stu infinito, é Ih, a Lutino vai morrer Lutino Ih, Lutino morreu Lutino Ixi Jogaram Skill no boy Caraca, tá todo mundo morrendo Tá todo mundo morrendo Fudeu Fudeu E eu tô stunado aqui Stu infinito Ah, eu acho que quem não tiver no stun Vai ser atacado por esses bichos, ó Por isso que tá todo mundo morrendo Cadê, caramba Cadê o Ixi Não sai do stun Eu não saio do stun Caraca, vou sair Vou sair Sai Cadê Cadê Tá aqui Cadê, onde é que tá Tá aqui Aí, aí Tô batendo Tô batendo Tô batendo Tem muito legionário Eu tô aqui suave Só Ixi, tomei stun Tomei stun Ah não, já saiu já Cadê Perdi Perdi o boss de vista Ah, tá aqui É ruim quando tem muita gente assim que você não consegue nem enxergar o boss Mas Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Isto, agora eu tô com o stun O range tá só na vantagem Opa, puxaram o boss Puxaram o boss Puxaram o boss Puxaram, puxaram Quem é que tá tankando o boss É uma boa pergunta, né Quem será que tá tankando o boss Ó, ou é um rogue Ou é um blade dance Se você quer apostar quanto Ou é um rogue ou é um blade dance que tá tankando o boss Porque tem combinação de muito dano Essas duas classes Cadê o Ah, tá aqui Embaixo de mim E eu procurando o boss Pô, tô jogando regeneração de Cadê, cara Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Quer ver? Deixa eu ver aqui quem são os jogadores Eu conheço todo mundo Deixa eu ver Se tem algum rogue aqui Muito Fodão aqui Deixa eu ver Não tem Ah, não tem Então Talvez esse rogue aqui que esteja tankando O Gas me, gas me O, o, o O, o, o O, o, o O, 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 o O, 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 o O, o, o O, o, o Eu vou já ver aqui os Blade Dance Eu vou subir um pouquinho Pra não correr o risco de ser pegado pelos Moobies aqui Que tá Esse Stu infinito aqui é uma maravilha Não sai O Stu não sai Não sai Não sai Ixi, o boss andou Ah não, tá ali, tá ali embaixo A bruxa, né Quem será que tá tankando Olha lá, tô numa espada, tem uma espada em cima de mim O que que essa espada faz? Não sei Tá aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pô, tô meio Stu de novo, cara Deixa eu ver aqui se tem algum Ó, talvez aquele jogo estejam tankando Deixa eu ver aqui os elfos aqui, peraí Ó, esse paladino aqui talvez esteja tankando Talvez Deixa eu ver Blade Dance Ah, Blade Dance não tem muito Blade Dance Pica não Então acho que Ah não, tem Esse type lá Mas type lá Depois da atualização Não tá essas coisas tudo Então deve tá tankando, galera Deve tá tankando O Rogue mesmo, acho Acho que é o Rogue que tá tankando Se pá é o Rogue Ah, não vi Ranger, né Talvez tenha algum Ranger tankando Não Não percebi, ó Então beleza, a gente vai matar o Boy Beleza, eu ataquei o Boy Mas com certeza eu não vou conseguir Dropar, né Já, cara, dropar o costume assim é muito foda, né Tipo milhões assim de pessoas Eu gostei desse sistema assim De o sistema atualizar O evento tal acabou O evento tal começou Ó, completou É, não fui eu Não foi dessa vez E agora Pra onde a gente tem que ir E agora A gente corre Sai correndo Como é que é agora o esquema aqui Não entendi E agora Eu tinha que completar a missão Aí se tem alguma missão Não tô entendendo Não tô Não estou entendendo Ó, vamos seguir aqui a galera Correria aqui Sabe, parece liquidação assim na loja Vai, corre, corre, corre Beleza, beleza Tá, e agora Pra onde que a gente vai E agora Pra onde que a gente vai E agora E agora E agora Acabou todos os eventos Tem alguma coisa Alguma Alguma coisa no mapa Não tem nada E agora Pra onde que a gente vai agora O que que faz agora Ah, eu acho que tem Ah, eu acho que tem mais eventos É isso mesmo Eu perdi 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 Não deu pra Não deu pra seguir todo mundo Pra onde que vai agora Aonde, aonde Aonde que começa isso Onde que é esse evento aí Eu não sei Caralho Tô tomando porrada aqui Dos bichos Ah, só falta eu morrer agora Não entendi Não entendi Não entendi Não entendi Onde é que é esse evento Eu perdi Devia ter seguido o pessoal Ah, pessoal Acho que era aqui Eu tava vindo pra cá Bem na hora que eu tava vindo pra cá Deu Evento do Do Sorcerer Da profundeza Sorcerer of the depths É, completo Aí tinha uma Uma coisa aqui Que dava pra entrar aqui Aí não dá mais agora Eu acho que era aqui Aí agora Só sei lá Onde agora Acho que era Ter que saber a sequência Dos outros eventos Que eu não sei Entendeu Vamos voltar lá pra city Pra ver o que que tem lá Olha pessoal Apareceu um chefão aqui Eu não tinha nem visto Nem tinha visto E quem tá batendo É a Lutino Então vamos lá Vou ajudar aqui Mas por que que ele só tá Se esquivando no meu ataque Não, você tá errado Caraca, moleque Olha só meu dano Tá muito pequeno Meu dano nele Caraca, esse boss aqui Deve ser tipo Super defesa, né Caraca, moleque Nem tinha visto Ó meu dano nele Pequenininho Vamos matar esse boss aqui E ver o que acontece A Lutino tá tankando ele Ele não causa muito dano Vocês podem ver Vamos ver agora O que que eu vou Que que isso vai Ter alguma coisa Alguma notificação Sei lá Esse boss se esquiva muito Se esquiva muito Dos ataques Beleis Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Ih Ih Nada 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 Não viu nada Bom pessoal Então Eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Certo É Eu consegui pegar aí Alguns dos chefões Né Essa cronologia De eventos Que acontece Aí Consegui A gente viu A coruja O goblin O goblin Eu peguei já Mais na metade Já tá todo mundo lá E a bruxa Acho que é a bruxa O nome Né Enfim Bom Vendo Conhecendo um pouquinho Dos chefões Né Tem ainda o outro Que eu perdi no final Que vocês viram Né Que era o Não sei o que Das profundezas lá Que eu não vi ainda Qual que é Aqui tem a profecia Você pode ler depois Com calma Em inglês Né Tá tudo em inglês Acho que dá pra colocar Em português Acho que fica em português Se a gente colocar Deixa eu ver aqui Se ele explica tudo em português É No Brasil da feira da primavera As pedras espiões Enxergam a pena de escuridão Caleceram-se Perfim E alimentam os uns dos outros E a coruja da meia-noite Levanta o voo Em perseguição A receita da bruxa Ferverá nos caldeirões É o caldeirão lá Que a gente destrói também E eu escutarei o chamado Do rei goblin Pela ilha Goblin Goblin Acho que é goblin Dessa maneira Eu voltarei para concluir Minha vingança É a coruja que tá falando É a profecia dela Né Tem as missões ainda Tem um traje Que você ganha de graça Fazendo uma missão Né Eu não fiz essa missão ainda Mas pro próximo vídeo Já vou fazer Não vou fazer nisso Porque esse aqui Já deu bastante tempo Certo E é isso Eu ainda vou ver Se eu consigo fazer Alguma coisa Com meus outros personagens Porque Eu queria fazer mais morra Só que eu acho que Não sei se Meu bruxo Meu ladinho Não vai aguentar mais morra Sozinho Mas É isso pessoal Se você gostou Do vídeo de hoje Deixa o seu gostei Se você gostou bastante Deixe seu favorito Se é o primeiro vídeo Que você tá assistindo No canal Se inscreva Para acompanhar os próximos Obrigado você Que assistiu até aqui Eu vou me despedindo De vocês por aqui Um abraço pra vocês por aí Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou Fui pessoal Fui pessoal Tchau 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 Tchau